O que é esse meu carro? Oi, Candinho? Mesmo? Pô, pode ficar à vontade, cara, o que é isso? É mesmo? Não, não. Nem que o greve, o seu irmão, se está lá em casa, eu não come. Não? Não. O negócio é só na banha de soco mesmo. Olha aí, irmão. O negócio é chique, mas chique, não. Aqui. A gente, ele está ali, seja lá para vocês, ela vai para levar uma cilha para ela. Hum? Você manda óleo, não é? Aham. Óleo. Ah, ela quer fazer o leitor aqui, sim. Minha mão tá no aveto, eu tô com o negócio no pé, não quis dar isso pra sombar aqui. Não, você quer ver um ventre, não vai sofrer não, eu vou estar aqui no meu pé. Já sofremos pra quê, né? Nada, chega. Vem cá pra você ver o pé dele. É, tio, vamos ver se eu posso ir, né, tem o meu palco aqui fora. A sapataia não entenderam, vamos comprar. Olha que beleza. É, tio, pôs ele aí. Esse já é o depois. É. É, tio, pôs ele aí.